Serão preparados os 70 metros de empadão que serão servidos daqui a pouco, aqui na 28 de agosto, por conta do aniversário de 70 anos do município de Guaramirim. Para os ouvintes da Jaraguá terem uma ideia, nós estamos aqui no estabelecimento que está preparando esse empadão. Eu digo está preparando porque ele vai ser servido quentinho. Aqui no forno, o Ednei está aqui com a gente, o Ednei de Arrazão, ele é confeiteiro. Tudo bem, Ednei? Tudo bem, tudo ótimo. Como é que está esse trabalho aí para entregar esses 70 metros de empadão daqui a pouco? Estamos aí, está todo vapor aí, acordamos cedo hoje, madrugamos aí, mas vai ficar muito bom e espero que o pessoal aí gostem do nosso trabalho aí, do empadão. Inclusive tem uma parte dele que está no forno, vamos ver como é que está. Os ouvintes obviamente não conseguem sentir esse cheirinho apetitoso desse empadão, mas olha só, está fumegante, está no ponto, tostadinho, esse aí já está pronto para ser servido também? Sim, mais uns 10 minutinhos no forno, daí ele já vai ser tirado, desenformado, cortado para ir servir. Dá tempo então para vir até aqui na 28 de agosto, nesse dia festivo dos 70 anos de Guaraminim, e provar um pouco desse empadão, né? Com certeza, dá tempo ainda, vai servir lá por em torno de 11h30 da manhã. Obrigado Edneide Arrazão, um abraço para ti, gentilmente nos recebeu aqui nesse estabelecimento que está preparando, como eu disse, esse empadão que será suficiente para servir 8.400 pedaços. Garanta o seu. É a Rádio Jaraguá também nos 70 anos de Guaraminim. Jornalismo Jaraguá, a gente faz para você. Jornalismo Jaraguá, a gente faz para você. Jornalismo Jaraguá, a gente faz para você. Obrigado.